O dia de nascer Rasgar a escuridão Fazer o sonho aparecer Ao som da canção Pinta O amor há de vencer E a alma é a liberdade Mil fogos ardem sem se ver Na luz do nosso olhar Na luz do nosso olhar Vi é testo e vi O que é de co-final Porque a final volta a cumprir O amor a Portugal O amor a Portugal Obrigado Obrigado Obrigado